Eu falei pra vocês que eu consertei a bateria, mas tem uma outra tragédia horrível! Furacão! Gente, por favor, então vamos sair logo, que meu sonho é fazer uma live e, de repente, aparecer uma vaca voando, enfim... A senhora pode ficar bem tranquila, porque se passar o furacão, eu seguro a senhora, tá? Não! Não, não foi isso que eu quis dizer, não! O que é que você quis dizer, Michael? Não! Você me aguarde, viu, Michael? E aí, Erickson? Vai, desenrola. Acabou o diesel! Para com esse barulho! Qual é o drama? Não tem drama nenhum. É só você pegar uns galões, procurar um posto aqui perto e encher. Ai, dona Ju, que coisa brocha. Tinha todo um clima pra dar uma tensão, um negócio assim de suspense. Simplista, né? O Michael, vai pro posto com ele, ajuda a carregar os galões, por favor? Por favor, vamos mesmo. Até porque ele já vai anoitecer e estamos sem farol! Do Egito? O que é isso? Quer saber? Qual é isso? Qual é isso? Qual é isso? Eu não vou esperar esses idiotas aí. Eu vou pegar uma carona. Não, peraí, Jéssica! Por quê? Mas qual é o problema? Como assim? Eu vou pegar uma carona. Eu vou conseguir uma carona fácil. Sou gata, latina, brasileira. Vou pegar a carona de um jeitinho brasileiro aqui, ó. Não seja louca. Vem, para! Para, Jéssica! Para! Você tá maluca? Vai que o gringo te sequestra! Deus te ouça, mãe! Deus te ouça que um gringo me sequestra aqui nessa cidade! Meu Deus! Onde foi que eu errei com essa criatura? Fala pra mim, meu Deus! Como assim? Sua louca! O que que é, Tereza? Vou te falar logo! Você sabe, né, o quanto a gente se ama? Nunca soube! Você sabe o quanto eu tenho consideração com você? Nunca soube! Você sabe o quanto eu zelo pela nossa amizade? Nunca teve amizade! Então, Ferdinando, eu quero falar uma coisa com você. Quero ser uma pessoa calma. Quero ter educação. Quero ter uma etiqueta, pra depois as pessoas não falarem que eu sou uma pessoa grosseira, que é uma coisa que eu não sou grosseira, tá? Eu vou falar com calma e com disciplina. Viado, cadê meus biquínis? Que você roubou! Você tá louca, garota! Que eu ia roubar biquíni aqui em Miami pra vender pras gringas mais caro? Não foi tu que roubou, não? Bom, ideia maravilhosa. Mas não foi eu, não, tá? Que não foi tu que roubou? Por que que roubou? Olha, se o Valdo tivesse aqui, eu apostaria todas as minhas bichas nele. Valdo não tá aqui faz tempo. Já faz várias vezes que não tá aqui. Vai aqui e não tá aqui. Quem seria parecido com ele? Ó, eu acho que é alguém com o mesmo DNA dele, né? Mesmo sangue. Ferdinando? Será que é a ladroa que tá roubando meus biquínis? A Angel, meu amor. A Angel! Viada! Ô, fofó da cagada! Ai, Tereza, tá vendo? Não foi eu, não. Você achou que fosse eu? Não foi. Não foi de jeito nenhum. Eu sei. Ai, Tereza. Ai, Tereza. Ô, Ferdinando. Por que que a gente estamos abraçados? É porque eu tô carente, vovózona. A gente vai poder abraçar a nossa Ferdinando. Cadê essa rosada do inferno? Eu não sou boba nem nada, porque eu fico olhando lá de trás, já sei que tá aqui. Não vou nem perder meu tempo procurando, ó. Tá tudo aqui. A safada chegou, né? A safada rosada. Por que que tu roubou meus biquínis? Sei lá, garota. Eu não uso biquíni. Eu vou pra praia nua. Larga de ser mentirosa. Larga de ser soça. Você é safada igual seu irmão. Por causa de que que você roubou? Ah, já sei. Tu me roubou porque eu não botei você como minha sócia. Não é nada disso, porque eu não mexo em nada do que não é meu, que não é do meu caráter. Tirando aquele menino que eu tô doida pra dar pra ele, o marido da Jéssica. Foi tu que roubou a safada, foi ou não foi? Gente, tô pensando que você tá falando isso agora. Será que eu pensei aqui agora? Será que isso aí já não é Jéssica não, ô Terezinha? Já querendo te passar pra trás? Garota, pelo amor de Deus. Garota, como é que tu sabe disso? Ai, gente. Foi feeling, feeling, feeling. Ah, meu Deus, aquela garota, além de ser baixinha, safada, sem vergonha, ladroa. Sabe por que ela fez isso? Eu tinha que ter botado você como minha sócia. Isso aí não é problema pra mim, não. Porque a gente arruma uma sociedade aqui agora. Aliás, vamos já organizar o que a gente tem pra fazer hoje? Vamos. Pra gente não perder tempo? O que a gente tem pra fazer hoje? O quê? Assinar as papeladas aqui com você. Papelada. Agredir Jéssica, né? E roçar em Michael. Tá. Então foi lá dando tapa na cara dela. Não, não, peraí. Faz a rubrica aqui pra mim, só um minutinho. É uma papelada já a nossa... Mas o que é rubrica? É quando fazer assim, rapidinho. Qual que você usa? TT. Faz aqui, TT. Peraí. Deixa que eu faço pra você. TT. Tá. TT, ótimo. Aqui, ó. Pra firmar. Vai. Firmar. Maravilha, então.